Vem aqui em Curitiba. Fala comigo, YouTube! Falou, Curitiba! Ao salgado e doce. Ao salgado e doce. Vai querer uma coisa? Ao salgado e doce. Ah, 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 ah. Estênio na live. Estênio na live. Ah, 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 ah. Estênio na live. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Muito bom dia a todo mundo. Ah, já tem outra. Sou um magrinho gostoso, magrinho gostoso, magrinho gostoso. Tiquiri, quiri, quiti. É, muito bom dia a todo mundo do mundo inteiro que nos consagra aqui no Cancelados mais uma vez. E, em especial, hoje, o povo de Curitiba. Acabamos de chegar aqui no hotel. A recepcionista Olivia Palito. Menos carne com parcel de queijo. Fui ver na recepção. A canela dela estava amarrada na mesa porque se bate um vento forte, leva a magrela, a ostada. No hotel Slim, que fez questão de nos receber bem mal aqui logo de cara. Ah, não. Não tinha quarto e não tinha internet. Falei, só, se não tem quarto. Falei, internet também não. Então, bate papo. Mas o povo curitibano, que já desde as primeiras passadas não se recebeu muito bem. Hoje vamos fazer o reconhecimento do gramado. Vamos visitar os parceiros aqui do projeto Campeonato Brasileiro de Fiat Vôlei. Olha aí, ó. Está vendo? E também vamos fazer um treino a pronto, eu e o chefe Benedetti. Um treino a pronto, porque já colhemos informações dos adversários. Eu disse apenas, talvez, se eles estejam mais preparados do que nós. Mas antes, o chefe, é importante lembrar que a gente tem um problema jurídico para resolver. Está muito em voga, está muito em voga. Tribunais pelo mundo, ok? Tribunais pelo mundo. E a gente também tem que resolver um pepino, que apareceu aí de última hora para sábado. Porque aqui tem regras, aqui tem regulamento, aqui tem um tribunal decente, justo e coisado. Então, Marcelão, põe a capa para análise aí do nosso apresentador, do nosso convidado. E, evidentemente, da turma que está aqui no chat participando. Muito obrigado já de antemão. Bom, é um prazer de novo estar no comando desse programa, porque esse programa tem comando, viu, Egalo? Olha! E hoje nós temos essa capa bastante polêmica, que vai gerar muita discussão, porque hoje o tribunal do Cancelados vai decidir o futuro de Alê Oliveira no Fat Volley. Porque hoje ele se encontra abaixo do peso mínimo para a participação do campeonato. Hoje ele está com 98,9 quilos. Já deve estar com menos. Porque ele está emagrecendo assim, realmente, num processo muito rápido. A toque de caixa. A toque de caixa. Então, a gente vai decidir. Porque, para participar, a regra é simples. Tem que ter acima de 100 quilos. Por isso que, muitas vezes, participam os fortões altos. Porque a nossa regra é bem mal feita mesmo. Porque, às vezes, o cara é forte e alto, e aí tem mais de 100 quilos. Mas a gente já... Eu já ajudando o pessoal a votar no tribunal, a gente já tinha dado algumas vezes uma possibilidade de alguém menos gordo participar. Eu estou votando, seria um grande absurdo. Eu acompanho os tribunais pelo mundo, afora, e o apresentador não vota. Eu sou o juiz, irmão. Eu sou o juiz. Ele apresenta... O juiz não argumenta também. Argumenta. Ele apresenta os argumentos. Olha, pode ser por aqui, pode ser por ali. Ok? Agora, se não bate o martelo, você não sabe... Você só explica aí, de modo geral, que já seria um milagre, no caso da sua apresentação. Ok? Então, enquanto eu não posso falar, estou sendo cerceado dos meus direitos, falo bom dia para esse homem, essa máquina, que essa camiseta da Libertadores já viu mais Curitiba do que qualquer outra pessoa do mundo, que realmente não tira ela. Deve ser o pijaminha dele, o pijaminha. Bom dia, Guilherme Presunto, que ontem se fez de louco, foi para Morretes de trem, tomou champanhe e... Morretes? Morretes, Morretes. O que é isso? A cidade aqui do lado. Ah, é? Fala Presunto, falei, já chamei, mas o que você fala, irmão? Bom dia, família, bom dia, chefe. Ali, a bênção. Ah, não, peraí. Que porra é essa aí, meu? Dá um zoom aí, Marcelo. O que ele está na boca, meu? O que ele está na boca? É um cachimbo? É o olhar dele. Olha aí quem está... Coisa horrorosa. Não, é a Escola Lê Oliveira de atores. Olha a cara da Tatá também. E a cara da Tatá fingindo que está com medo dele. Ah, é uma médica renomada. Ela podia se dar o mínimo do respeito, hein, meu? Olha a cara dela. Ai, bom dia. Vai, Presunto. Bom dia, família. Alegria muito grande estar falando com vocês. Chefe, Alê, peço a benção. Tá com dor no cu? Data vem, né? Meretíssimo. Quero começar a minha argumentação. Ah, ele é o advogado. Diante dos júri presentes. A nossa família no chat. Sobre o meu cliente, Alê Oliveira, eu venho defender a sua presença no Fat Vôlei, no Campeonato Brasileiro de Fat Vôlei desse ano de 2024, embasado no artigo 5º, inciso 3 do regulamento do Fat Vôlei, que aponta o seguinte fato. Caso o atleta, abaixo do peso dos 100 quilos, tenha um nível técnico um pouco abaixo, poderá atuar. Esse é um fator que já foi argumentado em várias ocasiões nas nossas transmissões. Também, segundo o artigo 23, inciso 8º, em caso da dupla do jogador magro compensar o equilíbrio de peso, ele poderá jogar também, na medida em que a média da dupla tem que ficar na faixa dos 100 quilos. O Alê tem 98,9. A sua dupla tem 203,4. Você soma, divide por 2, 98 mais 203, a gente vai chegar a 301, 155,5 por aí. Ou seja, está dentro dos parâmetros. E o artigo 1º, inciso 1, aponta. Se o dono do Fat Vôlei quiser fazer qualquer coisa acima do regulamento, lhe é permitido. Finalizo assim a minha argumentação e a minha defesa para com o meu cliente Alê Oliveira. Obrigado. Esse é uma aula de advocacia. A divulgou-se. Mas você falou... Ele faz tudo, né? Mas é isso, quando está mais magro, mas é grosso, pode. A gente já falou. Bom dia, Gui Camarra. O que você está tomando? Um cafezinho? Claro, né? É servido, com o domínio inteiro, antes. Por isso que eu atrasei o tiquinho e o café. Bom dia para vocês. Sempre um prazer estar com vocês, de verdade. Do fundo do meu coração. Verdade. Olha, o chat aqui, sempre que tem... Ele é provocado. Ele foi provocado pelo presunto, que fez uma defesa brilhante. Eu não sei nem se ele fez jornalismo, lá na faculdade, que a professora é ignorante, o seu Cresson, a professora é o seu Cresson, ou se fez direito. Porque, olha, ele fez aqui uma apresentação, né, chefe? Inclusive, usando o corporal, que é muito levado em consideração pelo júri, né? Pelo júri. Mas o chat, ele fica louco. O chat fica... Fica. Maluco, ok? Então, eu gostaria só de parabenizar o chat pelos apelidos que já chegam aqui. E também o presuntinho por essa defesa maravilhosa. Ó, vou falar uma coisa. Se ele fez direito, eu não sei. Mas, dada a face dele, a Márcia, a Tata e o Márcio não fizeram direito. Eu só posso afirmar, ok? Eles realmente ficaram aí em algumas coisinhas, porque tá bem atrapalhadinho o nosso presunto. Mas eu gostei muito, viu, o presunto. Isso é muito charmoso. A Tata tá aí? Ela tá ouvindo a gente? Ela está ouvindo o programa, sim. Eu tô sentado na mesa aqui da cozinha. E ela está... Pode mostrar só um pouquinho do seu Airbnb pra gente? Ó, eu vou mostrar o meu quarto de hotel. Aqui, ó. Ele já tá em Minas também, é isso? Minas não, desculpa. Não, né? Estamos de Curitiba, né? Ó, quarto ali. É só isso mesmo. É bem pequenininho. Então, onde eu vou ficar quando eu for no Fat Vole? Eu quero ficar em algum lugar que vocês... Vai ficar na mansão dos olivensos. Aqui é a cozinha. Ok. Tem um cooktop. Ok. Aqui atrás tem uma lavanderia. Ali tem a geladeira. Aqui tem uns utensílios. Ó. Aqui tem uma sala, né? Caraca, uma mansão ali. Uma prazer legal, pô. Lasanhas tofas. Aí ali tem um quartinho. Mas no quartinho a gente não pode ir. Não, mas cadê a tatá, irmão? Ela saiu da cena aqui na hora que eu fui mostrar a sala. Mas, ô, Presunto, onde você foi que você foi fazer turismo aí em Curitiba? Porque é uma novidade para os curitibanos, né? Porque eles não sabiam que tinha outros turísticos. Não tem nada em Curitiba. Deve ter alguma coisa, pô. Então, hoje, ontem eu fui fazer um passeio de trem com a Tatá. Aí o passeio de trem por si só já é uma atração. Aí depois a gente vai a Moretes e a Antonina. Porque lá no Rio não tem trem, não tem metrô, né? No Rio, no Rio. Só tem ônibus, né? Não tem um trem romântico. Não, é bonito o trem, é confortável. Tem serviços de bordos. Toma champanhe que eu vi. Isso, é, exatamente. Tem cerveja liberada, tem uma champanhota. Ah, mas isso aí você sabe que você tem um bar, né? Você pode ir no bar, né? Você pode ir no bar. Eu sei. E aí hoje, eu e a Tatá vamos fazer um novo passeio. Vamos fazer um caminho da rota do vinho. A rota do vinho. A rota. Eu sou o rock. A rota do vinho e bebe a cerveja. Ô, presunto, mas que passeio? Passeio? Ah, o presunto é educativo. Meu amor para todos vocês. Mamada, você que é um especialista, você é um cara que está acostumado com grandes talentos, grandes eventos. O que acontece é um dilema. O campeonato que nós criamos, justamente para incluir as pessoas mais cheinhas, aquelas que não têm o porte atlético, é chamado de Campeonato Brasileiro de Fat Volley. Hoje, no calendário da modalidade, é o principal evento do país. Ok? Só que tem uma regra no campeonato. Você, para jogar, você tem que ter de 100 quilos para mais. E na pesagem oficial de ontem, eu acabei pesando 98,9. E aí, cria-se um dilema moral, ético, o SPB e história do Brasil. Ok? Nós, como proprietário da bagaça, a gente infringe a própria lei, a gente respeita a lei, a gente caga para a lei ou a gente vai na rota do vinho? Eu acho que é o seguinte, eu acho que isso foi criado para quê? Para as pessoas se unirem e se superar também para jogar. E você se superou não só para jogar, mas também para emagrecer. Então, você como criador, você tem que estar no evento, tem que mostrar que você emagreceu, até para mostrar que todo mundo pode, todo mundo consegue, e vai continuar rolando fatvolley, mesmo com você já mais magrinho, entendeu? Eu acho que você mostra que você se superou, está magro e com mais saúde, entendeu? Então, fatvolley não é só sobre isso. Ó, gostaram ou não? Ficou meio bosta, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. De acordo com as mensagens que o Ale recebe no Instagram, nesse posto, de acordo com as mensagens, no próximo ele vai estar com 150. 150, então, é só um deslize aí da vida dele, ok? O pessoal é carinhoso, pessoal. Está com AIDS, é câncer, está na pedra. Nossa, cara. Saiu na obesidade para as drogas. E daí vai daí e vai para mais, né? Eu não tenho o sonho maluco do Gugu de ficar bonito. Eu só tenho a minha única intenção. Mais? Cala a boca. Minha única intenção é só ficar vivo, é só essa a questão. Eu continuo comendo, vou beber aqui, daqui a pouco nós vamos jogar e depois vamos beber. Pô, sabe? Mas a única questão que eu estava me permitindo, mas pelo que eu vi pelas mensagens, eles não gostaram dessa possibilidade, é eu continuar vivo por causa da minha filha. É só isso. Mas não tem o ideal. Ah, quer ficar bonito, quer virar modelo. Não. E aí você fala, então, por que você postou? Porque eu tenho que pagar o doutor, né? O doutor José Elisa, eu tenho que pagar ele. Afinal de contas, é assim que se paga as pessoas. Não sei se vocês têm esse conhecimento. Olha lá, o Rico. Olha o Rico Perrone. Eu fico muito chateado quando vejo um esforço tamanho para emagrecer e no final a pessoa continua feia. Forca a Lê. Então, tipo, ele quer te matar. Não é nem... Você morra. É melhor do que no caso dele, que além de gordo é feio. Então agora pelo menos eu estou mais magro e continuo feio, evidentemente. Olha, você pode falar também que é por conta da virose. O que você cagou e vomitou tem esses dois quilos aí também, né? É, pode ser também. Vamos tentar recuperar. Eu ia falar isso, cara. Um quilo e cem, se você for no ritmo do chefe... Em uma hora, você espera. Rodizinho, né? Se pegar bem firminho ali, é meia horinha. Você tem quanto? É só ter comprometimento, Alê. Eu tenho um e oitenta. Não, quantos quilos? Rapaz, que estava atrás da gente para entrar no avião. A hora que ele viu. Vocês foram em cadeiras uma do lado da outra? Não. Eu não sou nem eu. A aeromoça... O chefe comprou o setor. O chefe comprou o setor para ele conseguir. Na verdade, eu fui no business, né? Eu vou na business e o Alê vai lá atrás, no gadão. Só fazendo um parênteses, se vocês assim me permitem. Nessa semana lá na Itatitoca, eu estou chegando para fazer o bastidores do carnaval. E no que eu fui da academia, eu fui direto para a rádio. E aí eu levo uma... Como se fosse uma lancheira, né? No caso, eu não tenho a lancheira. Eu levei um isoporzinho e botei junto com o computador na parte de trás do... No porta-mala. Eu parei o carro ali e já veio um tio. Um tiozão. Um tiozão que eu esqueci o nome agora. Mas é para falar comigo. Estava me esperando lá na porta, que gosta de mim desde o futsal e não sei o que. Não sei o que lá. Tiozão, bem bacana. Tiozão. Só que aí me perdi um pouco no meu plano, que era pegar a lancheira, voltar para o carro para comer e pegar o computador para levar para a rádio. Não, não. Não vai começar a beber logo. É que o frigobar está aqui e achei que podia. Ok. O que eu fiz, chefe? Na hora que eu subi a manivela para abrir o porta-mala, fui sair do carro, tranquei o carro ligado, porque estava com o ar-condicionado, ligado, com o meu celular dentro. Não, não é possível. Carro ligado, com o ar-condicionado, carro ligado, com o celular lá dentro e eu fui lá fora falando com o tio, me atrapalhei um pouquinho. Aí peguei o computador e a lancheira, mas não podia mais entrar no carro. Não era aquele porta-mala que eu achei que tinha no porta-mala, às vezes. Abaixo o banco. Abaixo o banco. Esse banco não abaixava. E ficou essa situação, o tio falando, eu tenho que entrar no ar, a lancheira na mão, o computador. E eu fui me ligar. E aí? Falei, tio, vai falando aí que eu vou entrar no ar. E aí você vê, você pega um chaveiro, o que você faz e depois você... Qualquer coisa você me liga. E fui para o ar e quando eu voltei o carro estava lá. E o tio tinha entregado, tinha chamado um chaveiro, mandou a chave para o porteiro e a vida que seguiu. Mas esse foi o meu recorde do Alzheimer de trancar o carro, a chave dentro com o carro ligado, com o ar ligado e com o celular lá dentro. Então, mas isso denota muito do modelo do seu carro. Porque os carros mais modernos ali, não trancam por fora se o carro tacou a chave na ignição. Ah, mas meu carro não é moderno. Eu já fiquei preso em porta-mala já, o... Ah, sim. A sua mulher é moleque. Com o bumbum para fora, né? Eu lembro até hoje, o carro do meu pai era um Logos, aí eu estava lá e o porta-mala estava um pouco aberto, assim, não sei se estava zoado, não sei o que estava aberto. Eu ou do carro? Eu falei, caralho, é grande. Do carro, dos dois. O carro, aí eu falei, caralho, ó, grande esse porta-mala, deixa eu ver como é que fica se eu entrar nele. Aí eu entrei, aí fechei. Aí eu não consegui abrir, eu fiquei uma hora e meia mais ou menos. Todo mundo ficou me procurando, o caralho, eu batendo para o pessoal me ouvir, etc, para tirar de lá. Bela história de bosta, né? Mas eu lembrei disso. Não, mas eu gosto. Aumenta aí a cara do cara que estava logo atrás do chefe aí, põe, vê se dá para mostrar. Olha a cara desiludido dele. Ele começou a ligar para a família dele, eu não entendi. Se despediu da mulher. É isso. O Benedetti, é o seguinte. Então nós temos um dilema que quem vai resolver, evidentemente, é o povo brasileiro, ok? É o povo brasileiro. Eu tenho aqui, em minha defesa, o seguinte. O chefe está um pouco grande. Essa é a grande verdade. Então, pode ser que esses poucos quilos que faltam, o chefe acabe compensando aquele equilíbrio. Eu acredito ainda, eu não vi ainda as duplas. A gente deu uma estudada muito superficialmente. Nenhuma dupla é mais pesada que a nossa. Já de antemão já posso... Com certeza não, com certeza não. Até porque você não tem ninguém que tenha o meu peso que jogue futebol no nível altíssimo como eu jogo. Não tem ninguém que tenha o peso do chefe. Não, não tem nada do peso do chefe que ande. Não tem ninguém do peso do chefe. Para você ver como eu sou um vitorioso. Para você ver como eu sou um vitorioso. Eu deveria ser mais enotecido aqui, não só criticado. Exatamente. O César Chamoi, o que está falando, o magrinho, o magrinho que está falando. César não, é Samuel. Deixa eu falar. Mas eu já escolhi uma coisa aqui, Alê. Nós vamos jogar contra Deus e Flavinho. Já ganhamos uma. O primeiro jogo, 10 e meia. 10 e meia. Aí nós vamos jogar contra... Sorteio. Tudo isso é sorteio. Sorteio o pau na sua cara. Sorteio. Aí nós vamos jogar contra o Ricardo e o José Bom, que são magros, mas nunca jogaram futebol na vida. Quem são esses? Dois rocambole que já foram para a Goiânia e agora eles vão... Eles vão apoiar aqui. Normalmente nós não temos que jogar com alguém que ganhou. Ah, é. Mas é que a gente achou que ia fazer o grupo, né? Então vamos jogar contra ele primeiro. O grupo. Se fosse grupo. Se fosse grupo. A gente vai decidir ainda como que a gente vai fazer. Nós temos que fazer uma boa estratégia. Estratégia. Vai ganhar dois, pelo menos. É, porque vai ser difícil a gente arranjar dois trouxas para perder para nós. O Flavinho e o... E Deus estão ali. Já pronto para isso. Agora o outro trouxa vai ser difícil. Não, e o Flavinho está postando toda semaninha dois videozinhos no Instagram, que ele consegue dar uma cabeçada para cima e pegar uma bola com o pé. É, eu vi, eu vi. E posso falar assim, nossa, estou deitando, não sei o quê. Bom, agora eu quero ver o pulso do apresentador. Porque pelo meu relógio são 10 para as 11 da manhã. Eu quero ver o pulso do apresentador. Vou deixar aí na tua mão. Eu vou falar uma coisa. Eu já tinha falado que quem chegasse atrasado ou entrasse de maneira sem estrutura, só para dar um oi e tal, só para atrapalhar o programa, seria sumariamente tirar do programa. Mas, mas, o Tiago hoje ele fez uma coisa positiva. Ele não entrou de qualquer jeito. Ele já entrou estruturado. Então, eu prefiro dessa forma do que ele entrar 10 e meia trocando o pneu na barriga dele. Pimpando o nariz. E outra, o Tiago é o candidato a receber uma passagem relâmpago e vindo substituir você. Se o tribunal decidir que você não pode jogar, irmão, ele vai ser minha dupla. Porque ele não parece, mas ele tem um pouquinho acima de 100 quilos, ok? Bom dia, Tiago. Não, um pouquinho não. Tenho muito acima de 100 quilos. Não, eu tenho muito acima de 100 quilos. Eu, se precisar, estou dentro, chefito. Ué, mas você não coloca... Não, é para você continuar. Fala bom dia. Não deixa teu aniversário, tua mulher ia separar de você, não sei o quê? Mas ela não deixa mesmo, não. Mas se eu falar que o chefe me mandou um pix aqui, ela deixa. É trabalho, é trabalho. Tem que entender. Interesseiro. Minha mulher é mais mercenária que eu. Mas bom dia, amigos. Bom dia, grupete. Minha mulher é mais mercenária que eu. Bom dia... Cancelados Maníacos. Gui Camarda. Cancelados Maníacos. Bom dia a todos aqueles que são haters e fãs. Eu estou aqui muito feliz, sempre de coração aberto, para escutar vocês falando sobre o Fatball. Aliás, eu estava assistindo ao programa. Eu não prestei atenção na direção e vim assistindo ao programa e vendo a apresentação do Lasanhas Toffoli. Vi tudo o que aconteceu nesse início de programete. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem uma pergunta importante aqui da Sheilinha. Apagou a tatuagem da Cateosa? Você fez laser? Deixa eu falar uma coisa, Tiago. O Alê, ontem o Tiago estava mexendo na sua gaveta, foi jantar com o Flavinho e com Deus. Então você fica esperto, que ele está indo para cima das suas coisinhas aí, viu, Alê? Ah, os caras são muito fãs também do Tiago. Evidentemente, tem um carinho muito grande e assim, eu sou uma pessoa... Eu não tenho fã, né, Alê? Tenho um amigo. Nesse programa aqui. Eu gosto de repartir o bolo, o bolo. Eu gosto de repartir o bolo. Então, nessa repartição, nessa divisão, o Tiago ficou realmente com o Flavinho e eu vou continuar com ele. Ah, não. Aí Deus bem, bem deselegante, falando que vovó estava com essa camiseta. Eu peguei a camiseta só para ir lá vê-los. E aí, coloquei de novo. O que é isso aí? Mas agora, quem sabe, com o Alberto Ribeiro, a coisa muda. Ah, eu vi isso aí. Gol. Gol! Tá. Eu falo uma coisa. Não, não é meme, é real. Agora, eu só não tenho informação se é um canal de YouTube de torcedor, se é uma transmissão oficial. Se alguém puder passar, porque essa mostra... Não, eu não entendi. Deve ser a transmissão do... Deve ser a transmissão da Copa do Nordeste, né? É, é isso. Alguém pode passar? Tá tendo muita narração, cara, muito equivocada, inclusive. Tem uma num canal aí de YouTube que pegou transmissão, de um rapaz que rouba bordão de todos os outros narradores. E não é só ele, não. Melhores momentos. Ele faz melhores momentos de todos os outros. Exatamente, ele pegou um do Marcelo Duol na hora do gol, um de outro narrador na hora que começa a partida, na hora que encerra de outro, cara. Aí eu peguei... Isso não é legal? Isso não é legal? É uma homenagem, não é uma homenagem? Entre os narradores, isso, isso entre os narradores, cara, isso pega mal pra caramba, bicho. Pega muito mal. Mas é impressionante porque qualquer um tá narrando hoje, né? Impressionante. Olha, crítica severa, hein, cara? Não, não sabe por quê, Valê? Eu vou falar um negócio do fundo do coração. Eu tava... Outro dia eu fui almoçar com o Celso Cardoso. Celso Cardoso vai abrir uma escola de locução, narração e apresentação. Celso Cardoso é monstruoso. Ele me daria aula, dava aula na... Dava, dava... A gente conversa, dava aula na Casper Libero. Ele é monstruoso, é um irmão que eu tenho, eu fui padrinho de casamento dele. Ele pegou, eu tava conversando com ele sobre isso. O problema não é mulher narrar, o problema é que ninguém tá se preparando pra narrar, tanto mulher quanto homem. Cara, é impressionante porque ele ensina no curso dele um jeito de você não desafinar, um jeito de você narrar com o seu estilo, com o seu tipo de voz. Cara, é impressionante. Gente, qualquer um tá narrando sem nem conversar, por exemplo, com ele. Vai, vamos dizer assim, pô, eu vou começar a narrar, eu sou o dono da TV ou do canal que vai fazer isso. É o seguinte, vem aqui, eu vou te encaminhar pra um cara, você pode fazer até pela internet uma locução, etc, cara. Porra, é brincadeira, velho. Aí vai lá e narra desse jeito aí, aí fica uma bosta, cara. É isso. Mas eu vou falar, teve um cara que mandou aqui, tem uma que tá narrando falando assim, deu onda, tem, tipo, acho que tá narrando o surf, né? Não, peraí, peraí, peraí. Sai o gol, ela narra, deu onda. Deu onda! E o Luiz Roberto, que é maravilhoso, desculpa, o Luiz Roberto pra mim é maravilhoso. E foi o gol do Medina, irmão, só dá certo se for o gol do Medina. O Luiz Roberto, ele tá falando Guou. Não sei se vocês já repararam. Eu gosto do Guou, eu gosto. Ah, eu não gosto. Eu não gosto. É muito pessoal. Guou, não gosto. Guou, não gosto. Desculpa. Tem um narrador, que eu acho que ele não é mais narrador, faz sempre que eu não vejo ele. Gente boa demais, não vou falar o nome, não adianta vocês... Que ele era o inimigo do gol. Ele tinha raiva quando saia gol. Por quê? O narrador... A hora do vamos ver pro narrador é o gol. Tô errado ou não? A hora do vamos ver é o gol. Tá certo, claro que não, é. O cara saber o nome do jogador ali, saber estar em cima na narração. Não, beleza, o cara vai se virando, a bola tá com o presunto, agora foi pra vovozona, agora tá com mamada, não sei o quê. Aí a hora que sai o gol, ele ficava desesperado. Tanto que no replay ele nem via, porque ele fechava o olho. Ele tinha uma raiva do gol, daí o gol dele, cara. Já começava abaixo e ia caindo ainda mais. Ele falando... Gol! Você vai dar nomes? Desmaiava. Você vai dar nome, irmão. Não, porque ele era repórter. Não sei o nome, mas conta de onde ele é. De onde ele é. Não, eu trabalhei com ele na ESPN. Ele era repórter. Ele sempre foi um bom repórter. André Plirral. Ele quis fazer essa transição pra narração, mas aí ele tinha que... Ó, o Nicola sabe quem... O Nicola já tá mandando a mensagem. Aliás, o Nicola falou que essa transmissão da Copa do Nordeste é da ESPN. Não é, não, né? Não é da ESPN. Não é possível. Não, não passou não, ESPN. Eu tentei até assistir Bavina e a ESPN não tava passando. Eu sei que o Dazone... Dazone, Dazone, Dazone. A pessoa terminava o gol, o cara que fez o... O cara que fez o gol, se ele ouve a transmissão, ele se suicida no final do... Mas é... Realmente, eu vou te falar. Tá difícil, hein, meu? As transmissões, tá difícil. O cara que tu falou que é o Nardini. Imagina, o Nardini é demais. Tá louco, o Nardini é pica. Não, ele não tá mais na ESPN. Ô, Alê, o pessoal faz a narração achando que ninguém tá ouvindo, que não vai pegar mal. Cara, o Marcelo Duó recebeu essa porra aí que eu sei. Ficou meio puto com esses negócios de ficar imitando. Teve gente indo cobrar, porque entre os narradores... Eu não sou narrador, né? Mas eu fiquei sabendo disso. Entre os narradores, pega muito mal você roubar bordão. Porque, cara, você tem que ter personalidade na hora de fazer a parada. Não é? Se é mulher ou se é um homem, né? Eu tô falando é um homem. É o nosso querido amigo Cássio Zogro, que tá sendo mal visto na comédia, porque rouba as piadas dos outros no Twitter. Isso aí acontece. As mulheres, principalmente. Ah, o Guga Vilani, eu não sei se já falei isso na audiência rotativa do rádio, ele narra um desses videogames aí, desse Atari aí, minigame, não sei qual que é. E aí ele... Tem aí, Marcelão? Atari. Olha o Guga, Guga Vilani. E aí, garoto. É, eu sempre jogo, sempre apareço pra mim lá. E ele te sinta, ele fala... Alô, Ale Oliveira. É, mas Marcelão não gosta. Enquanto o Marcelão... Quem falou de você ontem, Ale? Foi no Ticaracatecast, você viu? O de Lopes? Não. Não, não. Eu vi. Não foi o de Lopes, na verdade. Foi o... Como eu chamo o outro, caramba? Márcio Donato. Márcio Donato. O Donato. O Donato falou que o... Não sei quem é o Ale Oliveira da Comédia, porque é demitido toda hora. Quem que é? Acho que o Sarro, ele falou. O Sarro é o Ale Oliveira da Comédia. E também teve ontem, teve uma citação da minha ex-colega de trabalho. Uma citação? Na Justiça. Não, não. Não foi na Justiça, não. Coisa lá da Moriçoca, chefe. A Moriçoca. Sim, é a Marcela Rafael. Marcela Rafael. Estava contando um caos, que eu não sei se eu já contei aqui. Põe aí, Marcelão. Marcela Rafael. É maravilhosa. Muito perto, assim, de iniciar o programa. E aí, no dia antes, assim, um pouquinho antes, assim, o programa estava começando, o Ale Oliveira querendo fazer aquela descontração e tal, não sei o que. Aí ele chega para o Mauro e fala assim, quem sabe a gente não dá um beijo para começar o programa. Porque aí, você imagina, gente, aí ia ser o primeiro beijo da televisão entre comentaristas, não sei o que, e o Maurão. Assim, vamos lá, vamos mudar de assunto, deixa isso para lá, e vamos, não sei o que. E continua o programa. Quando chega, sei lá, um dia depois, com certeza foi o dia depois, e era bem assim, primeiros dias mesmo. A gente está começando, o Mauro chega, a vinheta rodando, ele olha para o Ale Oliveira, se você falar mais uma vez, essa história de beijo, eu faço, não sei o que, começou. E o negócio estava começando, eu e o Bruno ficar, e assim, parecia que a gente estava, sabe, a gente segurando, assim, na poltrona. E eu, meu Deus, como é que vai começar esse programa nesse clima? Começou. Começou, bom, boa tarde, está começando o nosso bate-bola, não sei o que. Mauro lá, o Ale é assim, Mauro, e aí, tudo bem? Vamos começar a clima bom aqui, está tudo certo, nosso estúdio está delicioso e tal, e vamos embora, então. Você mandou essa para o Maurinho, Ale? Rolou o beijo e não rolou, Ale? Não, não rolou, não rolou. Mas o que acontece, também, o cara que, o cara, devia ter lá um diretor de elenco, né, um diretor de elenco. Ele pegou o elenco dele lá, tem os caras lá, vamos fazer o programa aqui do meio dia, vamos fazer o meio dia. Bom, o Bruno Vicari vai apresentar, a Muriçoca, vamos botar aqui, o Mauro, o César, quem combina bem com o Mauro? O Ale. Foi o Mauro e o Ale, Chico. O cara não gosta de se chamar de Maurinho. Imagina, dá um beijo no Ale, ele não gosta de se chamar de Maurinho. Mas eu acho que quando o cara coloca você e o Mauro, Ale, é a ideia de colocar o contraponto. É a ideia de falar assim, ó, vamos colocar dois caras que são... Diferença de características, eu acho, né? Um amorado e um meio-humorado. Durou pouco o programa, porque o programa não ficava... Um bonito e outro não. Não ficava nem com o jeitão do Mauro, né, que é um jeito mais sério e tal, e não ficava nem com o meu jeito, ficava no meio do caminho e daí ninguém assistia. Mas nesse dia... O Mauro, ele é um cara que é bem mal-humorado, assim, é bem mimadinho, assim, de não pode contrariar ele de jeito nenhum. E lá, praticamente, ninguém contrariava ele, né? Mas ele, pelo menos, ele não é falso, ele não é traíra. Ele não é traíra. Não é que ele não gosta de você. Ele não gosta do ser humano, como ele não gosta do mundo e do idade. É o jeito dele. Então, todas as discussões que eu tive com o Mauro foram na bola, ali, de discordar. Na maioria das vezes que eu me lembro que eu falei alguma coisa contra o Flamengo, mas, enfim... Foi de bênção, irmão. Nesse dia, eu estava voltando de férias. Eu estava voltando de férias. E nas férias, como o problema ficou mais com a cara dele, de vez em quando eles tentavam dar uma brincada e eles ficavam brincando, falando o meu nome. Falaram, o Alê está de férias, sei o que. E o Mauro brincava bastante também. Falava essa... Quatro, estava descontraído. Quando eu voltei, falei, eu ouvi que vocês falaram bastante de mim, não sei o que. E fiz essa proposta, que hoje em dia já seria até fora de moda. Primeiro beijo entre comentaristas na história da TV. Hoje em dia, praticamente, quem não se beija não está empregado, né? Então, tem essa... Ô, Alê, deixa eu te perguntar. Lutar em TV, né? Ele levou numa boa. Ele levou numa boa a brincadeira, no dia lá. No dia, ele levou numa boa. Aí, nós ficamos dando risada. Falaram, no próximo bloco vai ter o beijo e tal, não sei o que. Meu, e acabou o programa. Nem lembrava mais disso. Dia seguinte, cara. Ele sempre chegava bem próximo do horário mesmo. Estava tocando a musiquinha já do bate-bola. Eu não lembro qual que é. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Começaram o futebol. Ele entrou, meu, e já falou só, não quero saber esse negócio de beijo. Quando eu ia responder, já tava o programa no ar. Aí, a passeada, eu tô aqui, ó. Mas falou sério mesmo, Alê? Ele falou meio sério. Não te dou intimidade, ele falou. Eu não te dou intimidade pra isso. Quem acha que isso é masculinidade frágil, Alê? Ah, não sei. Cada um com seu caderno. Alê, se você quiser ver no beijo lá, não tem problema, tá, Alê? Isso chama bullying na infância. Ô, Presunto, você negaria um beijo ao vivo pra Alê Oliveira? Nunca. Então, vamos ver amanhã. Amanhã nós vamos fazer o programa junto. Amanhã vai ser em loco o programa. Fechado, fechado. Ok? E eu quero ver se vai ter essa linguada aí. Mas vamos fazer aonde? Ele já me negou um beijo, tá, Pres? Na Fada, na Arena Beach. Na Sal. Ah, tá. Ele já me negou um beijo na Sal. Nossa, olha isso. Olha a imagem que o Marcelo tá separando pra gente. Mas aqui, Alê, e você é amigo da Moriçoca? Tá cada vez mais bonita, tá, tá, hein? São Piroli. Não, amigo é uma palavra muito forte, né? Amigo, aliás, amigo no jornalismo é bem difícil, né? Mas é... Mas você se dá um... Eu tinha uma boa relação com ela. É que depois ela, na reformulação do programa, o programa quando muda, e que depois até foi muito bem de audiência e tal, eles fazem umas mudanças. Daí fica o Bruno, o Bruno, o Léo, o Nicola, o Léo Bertozzi e você. E o Códio? 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 E aí mudou o programa. Daí mudou. Mas daí a gente não fazia mais. Mas eu nunca tive nenhum problema com a... Tive aquela brincadeira lá que ela falou que foi comida pelas Moriçocas, que eu e o Rodrigo, o Saldão... Ah, mas ela não ficou brava com isso, né? Mas ela falou... Não, não estava brava, né? Ela falou assim, a maldade está na cabeça das pessoas. Ah, mas ela falou porque ela tinha que escapar daquela lita. Ela falou na boca, ela foi comida pelas Moriçocas. Aí vocês começaram a rir, né? Engraçado. Mas a risada também não é uma risada maldosa, é uma risada. Claro que não é, claro que não é. Ô, Ale, falando em traíra no jornalismo, você toparia, já que está nesse clima aí, né? É o nome do Romário. Aí o Popó, você toparia um box com, sei lá, com Sorim, com os seus desafetos valendo piques? Sorim é magrinho. Ele está baixinho? Não, mas ele é magrinho, está em forma, ele treina, tudo. Isso é, Sorim. E os argentinos sempre tem um canivete na luva, sempre tem uma maldade aí. É isso. Não. Se fosse um outro desafeto ainda que... Qual outro que você aceitaria? Tem mais de 14 mil. Ah, tem que ganhar, né, meu? Vou perder a luta. Vou perder a luta. Não. Valei do pique, se eu... Alguém do dono da bola, dono da bola minas, Ale? Você toparia? Não. Não, Fernandes. Não, eu sou amigo da Ale. Eu não faria isso. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu só quero ficar vivo e curtir... E esse, Ale? E como? Você toparia? Só se ele tomar um banho, senão fica muito feliz. Cala a boca, meu. Se ele me dar uma boa forada... Quem, Tiago? O que você falou, Tiago? Alguns, outros, outros. Ah, puta, eu já te fiz evento com esse cara aí, hein? Puta que pariu. É o que era do bate-bola debate com ele. Ô, chefe, nós botamos uma enquete no ar e a gente precisa da voz do povo, que é o grande júri, que sabe, da bagaça, que manda nessa porra, ok? Então, Marcelo, coloca a vinheta mais famosa do Brasil, para que a gente possa ter aí o termômetro, chefe, do que o pessoal... Termômetro, termômetro, do que o pessoal está achando dessa... Esse embrólio, né? Que a gente se encontra no embrólio. Há dois dias do campeonato, a gente não sabe se você vai poder participar ou não. Bota aí, ô Marcelo. Apanha, 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 apanhadão no superchat! Evan Augusto, vou passar no hotel para bater uma com vocês. Ah, uma foto, desculpa. Não estava acostumado, é foto, ok. Gabriel, é só mudar para feio vôlei. Isso sempre vai ser. O Gabriel nem põe a foto dele aí, ele nem põe a foto dele. Mas aí, ô Gabriel, quem deixaria de participar no caso seria eu. Aí a gente tem outro problema, entendeu? Chefe, o chefe parece um dirigível. Mas não sei quem que falou para ele que ele acha que ele é bonito. Eu não acho, não. Eu acho o chefe bonito. Eu acho o chefe bonito. O chefe é bonito sim, vô. Eu não acho. Eu não acho. Eu não acho. Quem acha são as mulheres e a sociedade só. Eu não acho. Eu mesmo não acho. Eu acho que ele é um dos aplinhos mais bonitos que eu já vi. É o modelo plus size. Bom dia, meu modelo plus size. Grande chefe. Chefe Benedetti. Bom dia, mamada, vovozona, presunto e alê. Bom dia ao público também. Deixa eu fazer uma pergunta para o Cássio. Ô, Alê. Ô, Alê. Deixa eu te falar. Olha as horas, essa porra. Eu vou ser apresentador, sabia? Eu estou tentando falar, mas o Thiago levantou o dedo. Eu permito. Olha lá, vai tirar a camiseta. Vai. Está muito quente, São Paulo. Nossa, agora ficou mais aqui. Cássio, ontem te perguntaram, mas não deu tempo de responder, porque a apresentação estava muito fraca ontem. Então, eu quero saber. Por que você espera sempre para ver se o Fábio Azevedo vem e só vem quando ele não está? Porque o Fábio Azevedo é inimigo da alegria e eu sou alegria em pessoa, né, irmão? Isso, é? É real. É verdade, é verdade. É por aí. É por aí. Obrigado, o Fábio é estranho. Mas você sabe que o Azevedo... Daniel, não. Ele deu de pior para o escritor do Vasco, né? O Azevedo, não sei se você tem essa informação, cara. Ele já brigou com o Dilopes, que é outro pseudo-comediante, pseudo-comediante. Ele já brigou com o Dilopes ao vivo aqui no Cancelados. Ah, eu pensei que o problema dele era só com comediantes engraçados, mas com o Dilopes também. Ele é, ele é. O Dilopes falou de vocês, do Ticara Catiquete, né, do Cassius? Falou. Dilopes é brother, velho. Dilopes é gente fina. Ele não concorda, não. Ele está na ala dos comediantes moralistas, assim, que estão um pouco de moralismo, mas Dilopes é um cara sangue bom. Ele é um cara gente fina, assim. Não, Dilopes é firmeza demais. É, ele pode... Não, é que corrijo até. Ele nem foi moralista. Ele falou que não concordava, mas ele não ficou cagando regra, entendeu? Então, o Dilopes é um cara que eu considero brother. É porque o Alex cuida deles e também da Bruno Luiz, por exemplo. Tem esse negócio aí também, né? Ah, mas o Alex... O Alex é gente boa. O Alex é gente boa, né, cara? O Alex namorou com a sua irmã. Você quer que eu fale aqui, irmão? Cala a boca, meu irmão. Foda-se, meu irmão. O Alex namorou com a irmã do Gui Camarda. Por isso que ele se vê lá, então. Foda a sua irmã aí, Gui, pra gente ver. É aí, irmão. Cala a boca, meu irmão. Cuida das suas gavetas aí, porra. É gata? Bota a foto aí, Gui, pra gente aí. O arroba dela. Já deu merda com o meu cunhado. Eu vou pegar o arroba e botar pro chefe. Eu fui participar da porra do podcast com o Dilopes e o chefe lá, uma vez. Aí ele fala, ficaram os outros, esse bagulho do Alex. Já deu uma merda com o meu cunhado, essa porra aí. É, mas você que falou. Ninguém nunca ia imaginar. Você que falou, o Alex é com o meu cunhado. É que eu pensei, eu falei, puta, eu vou chegar lá. Os caras já vão estar preparados com essa merda. O Alex sempre foi da zoeira também. Eu falei, puta, o Alex já deve ter falado pro Dilopes. Eu já cheguei e falei, vou tirar essa merda da frente já. Aí eu falei, pô, ele pegou o meu irmão já e foda-se. Eu achei que ia acabar ali. Aí ficaram no pódio. Matela? Ele pegou o Matela? Ah, ô, Thiagão. Sabe o que é que é? Bora. Super. Apanha, apanha. Apanhadão do... Eu vou te mandar aí, Marcelão. Vou te mandar aí o... Obrigado. Que isso. Flávio Deminicis. Ô, Magrão. A gente não sabe com o que ele tá falando. Será que é o presuntinho com o Alê? Felipe Baioneta. Dá o cu e dá... Opa. Alê, só pra reforçar a dúvida. Nesse caso da capa, a calça cresceu ou a calça encolheu? Minha bermudinha. Minha bermudinha é João Dória Júnior. Ok. Felipe Pipoca. Chefe, Alê. Estou desembarcando amanhã de manhã em Curitiba. Já está liberada a seleta e o chope pra amanhã? Já, mas vai ter que... Aí eu não cura, Felipe. Aí eu não cura, Felipe. Sérgio Boppi. Além do peso, tem que ter um diâmetro mínimo de barriga. Ok. A circunferência, né? Ok. Lucas Fernandes. Gordo tem que só andar com o Gordo. Assim, Alê está fora. Gordo tem que andar com o Gordo. Mário... Márcio Franco. Alê, só começar a beber direitinho hoje. Chega a 105. É uma esperança aí também, nossa. Matheus Lourenço. Ô, chefe. Ô, chefe. Deixa eu só fazer o adendo, como diria o nosso amigo Pipa. Mandei um link ali pro Marcelão. Ele vai mostrar pra gente aqui. Ah, não vai colocar não, Marcelão. Pelo amor de Deus. Eita. Ah, não. Para, mano. Aí. Aí, ô. Aí, ô, ô, Gáss. É aberto, é aberto. É aberto. É aprovado. Vamos bater 10 mil seguidores pra ela. Vamos bater 10 mil seguidores pra ela, pô. Vamos dar moral pra ela, pô. Vamos bater. E no meu Instagram, nunca colocaram aqui. Eu não ganho uma porra de um seguidor, velho. É só você ser linda assim, ué. Mas aí vai depender do conteúdo. Vai depender do conteúdo, né, chefe. Se ela vai bater 10 mil, eu não sei. Mas que eu vou bater hoje, eu vou. Ah, não. Isso. Filho do machuco do caralho. Mandar uma mensagem pra Rebeca aqui, rapidão. Pera aí. É, manda uma mensagem pra Rebeca também. Coloca uma foto dela aí, Marcelão. Vai atualizando aí, Marcelão. Para, ô, Thiago. Vai tomar no seu cu, Thiago. Pra galera engajar. Pega alguma publicação pra galera engajar. Olha lá, ela e meu cunhado. Ela e meu cunhado. Bota essa foto aí, ó. Mas nessa tela com o cunhado, todo mundo escrevendo assim. Gui Camarda, cunhadão. Não, não, não. Para, ô, papai. 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 Gui Camarda, cunhadão. Pronto, todo mundo. Já era. Próximo superchat, por favor, Marcelo. A audiência daqui é retardada, velho. Márcio Franco. Ah, já foi esse, meu. Matheus Lourenço Lemes. O Alê gordo era feio. Agora é feio e velho de uns 90 anos. Invejoso. Você é invejoso, Matheus. Eduardo Bessa. Alê magro no fete vôlei é trapaça igual atleta trans. Aí é um ponto. Aí é um ponto. Aí é um ponto. Porque, evidentemente, o Cássio pode discorrer melhor sobre o assunto. Você acha, Cássio, que a atleta trans não deve disputar uma, sabe, uma Olimpíada, sabe, um salto com vara? O que você acha? É, salto com vara, eu acho que tirar a atleta trans e salto com vara é maldade, né? É a especialidade delas. Agora, atleta trans e futebol feminino, eu sou a favor, porque só fica bom com a rapaziada do futebol, então eu sou a favor. Ô velho, ô velho. E outra. Deixa eu te contar a piada, filha da mãe. Acabou com a piada no meio. E outra coisa, Alê. É por que, Alê, quando o cara emagrece e fica com essa pele de saco? Acho que apareceu um testículo. Pele de saco. É uma pele de saco da Zona, quando o cara emagrece, velho. Ai, caceta, velho. Já tem uns 50 comentários, Gui Camargo, do cunhado. Não, imagina. Você sabe que já tem Botox pro saco agora? Eu não sabia dessa aí, eu fiquei sabendo. É. Você faz Botox. Eles fazem propaganda lá nos donos da bola, velho. Botox? Uhum. Mas deixa eu te falar uma coisa. O saco, ele tem que ser enrugado. Fica até feio se ele tá esticado, não? Eu gosto de saco, eu gosto de saco murcho. Eu. O saco fica aparecendo, botar Botox, o saco vai ficar aparecendo com os pênis Garcia Negro. Deus me livre. É. Vai ficar aparecendo com cachumba, bicho. Roberto Feliz. Abraço para o pastor do grupo do WhatsApp e sua varoa. Aliás, ele tá sendo papai hoje. Parabéns aí, mais um bebezinho pra ele. Nascendo. Ivan, que vamos. Um quilo e meio você recupera durante os trabalhos noturnos de hoje até sábado, Alê. Aí vai estar liberado pro festa. Mas não se esqueça, Ivan, que eu vou fazer um treino apronto com o chefe Benedetti pra ganhar entrosamento e ritmo. Então aí a tendência é que exista uma perda considerável de peso, ok? Flavinho, a cabeça da babozona parece a jaca do grupo dos cancelados, mas... Cara, tem uma figurinha do cara metendo numa jaca. Essa figurinha... É muita doença, meu. Eles me falaram... Você quer, Cassius? Eu vou te mandar essa figurinha. Você vai adorar. Máximos Poder. Excelentíssimo ministro Fetkin. É o Fatkin. Nivaldo Diniz Campos. Pior que comediante feminino é futebol feminino narrado por uma mulher. Pede o ogro pra opinar sobre isso. Você gosta de... Gosto. Narração feminina em futebol feminino? Mulher narrando... Mulher com... Narrando jogo é bom, mas não de futebol, né? Futebol tô fora. Como é o nome daquela comédia... Daquela... Daquela narradora mesmo que fala... Olha o chute! Renata Roel. Acho que é a Renata Silveira, não? Renata Silveira. Tem um grande futuro aí, viu, Renata? Como médica, engenheira, advogada. E o Gui Camargo... O Gui Camargo tava mandando áudio pra irmã. Não, não é pra minha irmã, não. Mas o... Mas é brincadeira, cara. Tem 70 mil comentários. Ninguém comenta nas minhas fotos. Ninguém me segue. Calma, garoto. Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Vai chegar a minha hora. Gustavo, profissional do amor. Olha quem tá aí, Alê. Chefe, que saudade de você e do Alê. Agradecer ao Alê por disponibilizar os inimigos da balança. Que cara humilde. Que filho levou o Alê bonito? Essa é uma pergunta que muita gente faz, hein? Ah, eu acho que se a Record renovar com o campeonato paulista, ele não volta mais, né? Olha, Cassius Ogro e Abner, 71 mil visualizações. Caraca! 71 mil. O sarro que veio antes do Edu tá com 86. Mas essa temporada, que a gente... É verdade, a gente disponibilizou, viu, Cassius? Até um... Eu sei que você cobre pra fazer o troféu ofensa, né? Mas aqui a gente tá disponibilizando essa temporada inteiramente grátis. Quer ver o Cassius? Quer ver o do Menezes? Quer ver o Vitor Sarro? De graça. E pra não falar que a gente só levou gente engraçada nessa temporada, nesse domingo tem mais do Anato e de logo. Olha, e pra galera ainda tem um bônus, né? Porque quando você não leva só o Vitor Sarro, você leva a costinha, você leva a piada de Alito Ledo, você leva um monte de gente que é a piada dos outros que ele conta. E até o orgulho, e até o de cilhão. É, exatamente. E olha só, uma coisa que eu queria falar pra vocês, desafiei Titica Santanela pro Fight Music Show pra sair na mão. Fight Music Show repostou. Os caras tão comprando a parada. Quero ver se Titica Santanela vai peidar. Luta de volta. Já pensou, cara? Sensacional. Só uma coisa, Cassius. Você disse que não era de briga e tal. Tá querendo brigar, irmão? Mas isso é luta, irmão. É diferente. Não, quero apenas... Não é de briga. Você viu o vídeo deles lá no show? Ele aqui, assim... Não, sou pacífico. Sou pacífico. Tá dando é de briga, meu ovo. Eu quero proporcionar a oportunidade de Titica Santanela fazer a revolução. Eu quero que ele me bata. Vem aqui me bater, irmão. Você não é o bichão? Aí a gente ganha uma grana e sai na porrada. Mas eu vou corrigir vocês. Porque boxe não é briga. Boxe é luta, é esporte. É boxe. Isso não é briga, irmão. É verdade. É o UFC que... Desculpa, eu errei. Não, o UFC também é luta. É esporte também. O UFC. Nivaldo Diniz Campos. Tá soltando esse pão aí. Não é possível, né? Gustavo Profissional. Ale, falando sobre beijo, chega uma pergunta aqui no ponto. Saber a opinião de todos vocês sobre o polêmico beijo grego. Grande abraço. Organize-se beijo no FET. Se você é a favor, Ale, de beijo grego, é uma pergunta. Nimin ou na pessoa amada? Nimin. Nimin. Não, no relacionamento, irmão. No relacionamento. Não, eu pratico a linguada no tobo. Pratico, sabe? O seu? O seu tobo. Não, não sei ele, não. O Rio Kiss. Nem aquele cara do... O do cara. O do cara que gosta. Agora, você pode reproduzir isso aí no FET vôlei? Você pode reproduzir no FET vôlei com presunto, por exemplo? Não, se tiver sem areia, né, Prê? Se você tirar areia, né? Porque senão ninguém... Ah, puta que pariu. Ok? Tá bom, então. Então, faz um jogo. Faz um jogo. Vou falar com vocês. O Prê tem um bumbumzinho gostoso. Tem, moleque, tá quase sem comentários na minha irmã lá, velho. Vini. Beijo triplo. Ale, presunto e chefe. Ó, o Giovanni virou membro do canal. O Prê não quer beijar o chefe, né, Prê? Você não quer beijar o chefe? Tá com medo do colesterol, né? Tá mudo, Prê. Tiago Alves. Presunto, comeu o barriado. Quem me mutou? Quem me mutou? Quem me mutou? Não vão me calar. Eu não te liguei meu microfone. Comeu o barriado, não? Eu? Comeu o barriado, irmão? Comi. A carinha dele, a carinha dele. Não fui eu. Foi o Ale. Fala, presunto. Comeu o barriado ou não, meu? Não, eu tô desmutando, Vini. Vai, comeu ou não? Não, agora tá desmutado, vai. Comi, mas eu gostei mais do peixe empanado que vinha junto. Porquinho, porquinho? Peixe, peixe. É que vem a panela lá. É que vem a panela com o barriado, né? O barriado nada mais é que uma carne que é cozida por 10 horas. E ela vem com alguns acompanhamentos, como banana, farinha de mandioca, arroz, bolinho de siri, camarão frito, peixinho empanado. Carne de onça. Aqui tem carne de onça, Chef. Eu gostei mais do peixinho que veio junto do que do próprio barriado. Ok. Alessandro e Marcelesto. Aliás, falando de comer, onde é que a gente vai hoje na noite, Alê? Fala pra mim. Ah, vai no Dindo. Calma que a programação ainda não está liberada para... Eu tenho que comunicar a Tata, que eu vou largar ela em casa. Não, a Tata vai continuar. Não vai ficar sozinha, não. Não pode ficar tranquilo, irmão. Não, não. Mas a Tata tem vários contatinhos por aqui, por Curitiba. E a Magus. E a Magus. Vai pra resenha com nós. Fica tranquilo. Não, peraí. Eu falei assim, porquinho. Ele falou assim, não, peixe. Olha, pra audiência rotativa do rádio. Ah, não. Caralho, é mentira isso aí, vai. É mentira, sim. Muito bom. Olha lá. Uma galinha atrás dele, ó. A Tata não está parecendo aquela apresentadora que era da Globo lá, do Esporte Espetacular? Quem? A Ana Rick, mano. A Ana Rick, mano. A Ana Rick, mano. Peraí, eu vou achar agora. A Ana Rick, mano. A Ana Rick, mano. Olha aí o superchat, animal. Alessandro Marcianese estava sumido também. Que Cris Flores, meu. Era Cris ou alguma coisa. Não, não. Eu vou falar agora, quer ver? Jiu-Jitsu com o Tseng, é morte na certa, Ale? Milena Ciribele. Milena Ciribele, parece mesmo. Está parecendo, é. Hein, ô, Ale? Jiu-Jitsu com o Alex Tseng, é morte na certa? Ele tem um golpe que ele vem de ré com o bumbum, assim, que normalmente é fatal. Cara, você é muito imbecil, é sério, na boa, meu. Fábio Artigas de Oliveira. Bora dar um oi nas queridas do Evidence Bar 5000? E aí, Ale? Vamos no Evidence Bar 5000? Esse numeral me espanta um pouco, 5000. Eu estava esperando alguma coisa mais em conta, mas, enfim. Ok. Lá está com o cara de roda. A última vez você já pegou esse negócio que fez você emagrecer, né, Ale? Melhor não. Alessandro Marcianese, todos pretos, em homenagem ao Fat Volley, irmão. É o Fat Volley, que preto emagrece, ok? Lucas Fernandes. Quem é mais caseiro? Presunto do Ale, Nicola do Neto, Ale do Hulk, do Boi Bandido, caseiro original do Ney, ou a vovozona do Ogro? É uma briga muito boa. Ela está bem caseirinha do Ogro mesmo. Eu não sou caseiro do Ale. Eu não sou caseiro do Ale. O Nicola discorda bem lá do Neto. O Nicola tem personalidade quando vai mais. Eu amo o Ale. Segundo, ele é meu amigo. E terceiro, eu tenho gratidão por tudo que ele faz por mim. Gratidão é uma coisa que a gente tem que ter nessa vida. Por isso que você foi do programa do Barã, né? Mas eu agradeço. Quando eu sou grato, eu agradeço a alguém. Eu não pego nas bolas da pessoa também, não, Presidente. É exagera. Mas cada um tem sua forma de agradecer. Eu sei qual é a forma que agrada mais o Ale. Verdade. É uma próstata, né? Eu também não sou caseiro do Ogro, eu sou fã do Ogro. Eu me tornei um fã. Depois que eu me vi no palco, eu percebi que eu sou fã. Eu também sou fã, mas eu fico lambendo as bolas do Ogro, caralho. Eu vou falar uma coisa. Como é que tá a supermazinha? Alguém vai lá ver pra mim o número atualizado. Não, cara. Chega de falar no assunto. Vai, lê essa pão aí. Alessandro Marcianesi. Alessandro Marcianesi. Eu tenho uma notícia muito ruim pra dar. Tem uma notícia muito ruim pra dar. Silêncio, primeiro. Alessandro Marcianesi. A seleção masculina de handball está de fora das Olimpíadas de 2011. Ah, mas não tinha o cu, meu. Deleta ele. É sério, meu. Alessandro Marcianesi. Com certeza a seleção se classificou pras Olimpíadas. Não, não se classificou. Não, não se classificou, não. Ele foi jogador federado. Perdeu a vaga pra Argentina, que só tem a Argentina, que joga os outros, é tudo da W.O. E o presuntivo já foi federado no handball. Ele é muito bom jogador de handball. Alessandro Marcianesi. Caso, é coincidência de Lopes começar a perder a graça de tanto uma malventura, igual a Bruna? É por isso que ela não vai no programa dos caras ficar nesse tipo de comentário. É, é sacanagem. Rodrigo Souza. Muito bom. Eu achava que o Bertozzi era o mais próximo do Alê. Eu também. Cala a boca. Rafael Pimentel. Na moral, o Camada é muito resenha. Cara, puta gente boa, verdade. Não pega pilha, tá sempre de boa. Vem mais vezes mamada. O Rafa Pimentel tá querendo. Primeiro elogio na história do programa pra mim. Ele pega puta, ele não pega pilha. Eu vou tirar o print. Eu vou tirar print. Ele pega muita pilha, sim. Felipe Martins. Alê versus Baran. E Cassius versus Nari Zevedo. Olha, o UFC lá, como chama? Night Fight, mas umas fuckers. O Azevedo tá treinando, né? Vocês veem aquele vídeozinho. Só com a barra. Só com a barra. Puta velha do cacete aí, o Azevedo. Puta merda. Antônio Galan. Alê tem que jogar em homenagem ao chefe, que com certeza não chega no FET de BH. Ah, isso é verdade. Nossa, mano. Porra, gente. Jordan Freitas Brito. Você tem que se cuidar, cara. Eu tenho ficado preocupado com você. Você tem que pegar e se cuidar e mais. Não, eu tô falando sério, chefe. Você vira e mexe, tá no hospital, cara. Agora eu vou mudar você. Agora é sério. Agora eu vou mudar. Tem 23 anos de colesterol de 100 milhões, ô presuntinho. Quer ver o resultado dos meus exames? Eu mostro. Eu quero ver o teu boga assado. Jordan Freitas Brito. O Alê parece o Breaking Bad, o Walter White. Breaking Bad. Breaking Bad. Parece muito, mas é diferente, né? Ah, Lucas Ramalho. Aê, Insulina Jolie. A cabeça do Alê é igual uma escânia. Não entende nada disso. Eduardo Beto. Ô, Grô. Assistir futebol em stand-up feminino ou morrer queimado? Tem dúvida, morrer queimado. Queimar, morrer queimado. Pelo menos o cara encontra Jesus depois. E fora de queimado, ele já foi, né? A Joanana... Caralho! Não, ele se soltou agora. Ele se soltou. Boa, Presidinho. Racista, é isso aí, Presidinho. É, parabéns. Vai chegar uma notificação na sua casa aí, Presidinho. Eu falei que ele tá queimado com a comunidade da comédia. Não, não. Ah, não. Não disfarça, não. Perdão. Me chamou de carvão agora, disfarçadamente, não é verdade? Ô, Cássio, você pode postar essa parte que ele falou isso no seu Instagram, mano? Ele vai adorar você conseguir postar essa piada que ele fez. Não, no meu não, mamado. Eu vou postar no Quebrando o Tabu. Falando que você se sentiu oprimido. Que você se sentiu oprimido. Exato. Ele tá vermelho, ele tá comendo agora. Marcelo Magna Bosco. Inimigos do Dudu Menezes foi o melhor de todos os tempos. Que resenha monstro. Tá gratuito lá ainda. Ainda tá de graça. Anderson Pereira. Beijo grego será o beijo em Curitiba? Sim, da minha parte, sim. Léo Costa. Baleias, vim conhecer vocês aqui na recepção do hotel. Olha lá, Lê. Desce lá pra falar com o Léo Costa. Léo, infelizmente eu não tô no hotel, né? Tá onde, cara? Tô no Airbnb, que eu te falei que eu ia pro Airbnb. Tô ouvindo você que tá aqui do quarto lado. Gilias Felipe. Uma dúvida. Qual a frequência da bronha de vossas senhorinhas? Qual a idade limite pra tal prática na hora da angústia? É recomendado antes da prática esportiva? Claro. Eu acho que isso não deve ser um tabu. Acho que todo mundo deve responder com as suas práticas. Gui Camargo, você pode responder primeiro, por favor? Qual a frequência que você pratica bronha, por favor? Eu gosto de ser pra mim. O Gui, eu tô falando em você mesmo. É, em você mesmo, ok? Ah, pra mim mesmo. Ah, uma por diazinho, pelo menos? Sim, sei lá. E qual é a idade limite? Rola. Qual é a idade limite? Acho que não tem idade, né? É a doa lenda. Não tem esse limite ainda. E como diria a Dada Maravilha, é sim recomendado antes da prática esportiva, certo? Sim. E também antes de sair pra rolê. Não, no teu caso, não é recomendado a prática esportiva, chefe. Só a punheta, velho. Então daqui a pouco eu quero fazer treino. Os caras que saem suando já da punheta, que não conseguem nem andar, velho. Não. Vou fazer uma coisa. Daqui a pouco nós vamos treinar, Lê. Você vem aqui no meu quarto, então. Rapidinho. Ok? A Carolina e Munique, ó. Mandando um beijo. A Lê, meu Deus. Fernando Yamaguchi Portos. Bem-vindo, gordos. Até breve. É, o Fernandão tá no... Ele vai ter que ir embora amanhã da resenha, Lê. Pra ir no show do Erasmo Carlos. É a sacanagem, meu. Ele tá morto, cara. É o Roberto Carlos, irmão. Carolina e Munique. Meu marido ama vocês. Um beijo, então, pra você. E aí você repassa pra ele, ok? William Silva. Alê, ainda você tem a bermuda com a marca de urina? Sim. Não, né? O Marcelão, inclusive, que, infelizmente, na correria, né, chefe das gravações, não deu pra produção colocar a bermuda branca, mas era muito tradicional. Pra quem não viu inimigos, quando eu entrei na ESPN, eu só tinha uma bermuda, que era branca. Como eu não uso o acessório cueca, eu tinha uma canela de urina ao redor da bermuda, que ficou uma marca ali, ficou um... sabe? E aí todo mundo, quando eu chegava na... naquele ambiente gostoso que tinha na ESPN, o pessoal já apontava e reparava, mas é porque realmente tinha dificuldade com a vestimenta, ok? Ok. Ó, denúncia, hein? Alê, do filme Curtindo a Vida Doidado, mandou. O Ogro não falou do cancelado do filme. Ah, não. Não acredito. Isso aí eu não acredito. Ah, só fez... Então ele só seguiu a cartilha do chefe. Eu fui... Eu fui no pânico, eu sou imbecil? Foi. Muito tempo, pouco tempo. Eu posso pegar aqui e te mandar o link seu no pânico? Pode, eu vou. Ah, o de Tiago... É o mordado, pô, não era ele não, era o outro gordo. É o mordado. É o outro gordo, né? Não sou eu não. Tu foi na Kátia, tu foi na Globo, tu foi na Rede TV, na Rede Vida, na Canção Nova. É, realmente. Eu ia chegar na Kátia e falar assim, então, depois do Tomate, você assiste das 10h30 às 11h30 cancelado no YouTube e depois você bota o caldo. Tá com vergonhinha, irmão? Tá com vergonhinha? É, com vergonhinha. Quem tem vergonhinha é o Cássio, que ele meteu uma camiseta, uma marca escrita incancelável. Aí você não fala nada, Alê. Você é frouxo. Quando eu fui no pânico, eu falei do cancelados, hein? Aí o Alê não fala nada, né? Quando eu fui no pânico, ele reclamou do passo a repasse, eu não falei. Olha a bermuda, a bermuda e o Maurinho. Olha aqui, em relação... Mas você rejuvenesceu, cara. Olha, parece... É, cara, olha, parece um guinche aí. Tá muito feio. Nossa, tá muito feio. Mal tratado, viu, Alê? Parecia um professor de educação física. Da hora essa tech pics que tiraram a foto também, hein? Só tem a... Só tem Brad Pitt, é, filho. Só tem Brad Pitt, é, cara. Vou falar. Dá pra ver que o Mauro gostava de você, viu, meu? O Alê vai participar da tech toca, ele vai de bermuda, chinelo e o... E participa com o vice-presidente do programa. O cara chega lá de terno, gravata e calça social. Aí chega o Alê, de bermuda e chinelão, bicho. Todos os dias. Funcionalidade, irmão. É. Eu tô mudando... E o outro aparece daqui pra cima, né? Olha, seu Cardoso. O Pilhar tá fazendo cirurgia. O que aconteceu, Alê? Eu acho que ele pegou. Lembra quando ele teve um aferro com a Sampiroca? Não tem merda. Se quiser, eu conto aqui. A Sampiroca tava na piscina. Como é que ela tava, chefe? Na bordinha. E, ó, só na bordinha infinita aqui, ó. E ele veio por trás. E aí, o que acontece? Ele já no... Sabe? No desejo, na febre do rato que a gente fala. Cacete batendo. Ele já chegou chegando. Só tirou de ladinho, sabe? Aquele... Aquele biquíni, aquele... Fio cheiroso. Sepacol, que é onde o fio dental não alcança. Só tirou de lado e sapecou ela. Tanto que essa cena que ficou emblemática no cinema brasileiro, que ele vai colocar a mão... Porque tem muita gente, né, Tiagão? Que coloca a mão na cineta pra dar um talento. Sabe? Quando ele foi, ele pegou na peça, uma belíssima peça, e pensou que tivesse varado a moça. E aí, a partir de ali, ficou... Essa relação ficou um pouquinho dúbia, né? Que a gente fala, as espadas. Quer dizer, com a doença, é isso? Ela tirou a peça e ele vai implantar nele. Ele tá na mesma coisa que o dia agora, que eles tinham guardado no futebol. Tava guardado no freezer, né? Não, vai trocar. Vai trocar a dele, que é uma miniatura apenas. Ah, ok. Vai trocar por essa bela picanha, ok? Ô, Benedete, deixa eu dar dois recados aqui, antes de me pedir e agradecer. Primeiro, já estamos em Curitiba, ok? Não no hotel, evidentemente. Mas estamos já nos dirigindo daqui a pouco... Sempre na quadra, né, chefe? Na Arena Beat. Na Arena Beat você vai poder encontrar a gente lá, que a gente vai receber as pessoas, e vai trocar aquela ideia e tomar uma. Principalmente no sábado, né, chefe? Que é o dia mais difícil. O Alê não quer. Não, não é isso, cara. Não é isso. É que sábado é o dia do sábado. Pá! No sábado. Ok, ok. Então, nós já estamos aqui. Você que gosta da resenha, que você que gosta do Cancelados, evidentemente, fique atento aos pontos de encontro, ok? Serão revelados a partir de domingo. E o nosso querido Inimigos da Balança, que está maravilhoso. Já teve Vitor Sarro, já teve do Menezes, e Cássio Zogro e Águia deram um show. Maravilhoso. Assiste inteiro, assiste inteiro. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, você pode ir no YouTube aqui no canal do Alê, que a gente disponibilizou essa temporada gratuita. Você pode assistir os anteriores, pode assistir agora o domingo, que vai entrar o pessoal do lado B, Série B, lá, que é o Márcio e o Lopes. Então, está delicioso o Inimigos da Balança, ok, chefe? Perfeito, perfeito. E o segundo recado? Qual era o segundo recado? Não, já dei do Curitiba e já dei do Inimigos. São dois recados. Você estava de ok bem, infelizmente. Luciano Araújo mandou. No pânico, o gordo tem talento, ok? Já diferente daqui. Alessandro Marcianesi. Pela foto, a mancha na bermuda ocorreu após uma manjada. Pode ser. Mauro Luiz. Fala, seus lindos. Fala, Maurão. Maurão está sempre aí. Fala, Maurão. O presunto, qual é a sua programação para agora? Acabando o programa. Então, chefe Benedetti, estarei fazendo uma pequena refeição, depois tomarei um banho. Estou me chamando, ó. Meu cunhado me chamando. Obrigado. Gravar. Gravaria um banho para a S.O.BetsTech, que eu postei no meu Instagram. E depois estarei saindo, uma e meia, para fazer um passeio da Rota do Vinho. Depois, quando acabar o passeio, irei encontrar com Ale Oliveira e Fábio Benedetti. É isso. Só com o Ale Oliveira, que sua mãe vai ficar em casa. Eu não vou também deixar ela sozinha, irmão. Não é assim. É isso. O cara que está no pedrado é na mãe, velho. Gui Camarda, Gui Camarda. Conte-me tudo, não me esconda nada. Conte a sua história, que a minha eu sei de corra. O que aconteceu aí nos bastidores com seu cunhado e sua irmã? Arroba a supermazinha no Instagram. Ele mandou no grupo aqui a foto dos comentários. Gui Mamada Cunhadão, caralho. Aqui, ó. Ele mandou esse print. E aí ele mandou uma risada aqui. Aí eu falei, cara, falaram no cancelados. Aquele, porra, imaginei. Aí a minha irmã perguntou, aonde? Ele nem ligou. O Gui está dando fogo. É, você fica mais ofendido que seu cunhado, meu. Olha a foto. Não, eu não estou ofendido, não. O Gui é muito tesudo. Agora, aquele vídeo do Gui falando que enfiou o vibrador no rabo, né? Puta que mal. Não, para mim, o que me surpreendeu, ele falou que mandou tirar rapidinho. Tem um recado final, Gui Camarda? Também, por favor, você pode pedir ou eu só volto só da minha irmã? Claro, arroba supermazinha. Sigam lá o Gui Camarda, arroba supermazinha. Não, arroba Gui Camarda no Instagram. Delicioso Instagram de Guilherme Camarda. Me ofendam lá nas fotos também. Qual que é o seu recado final, Guilherme Camarda? Tem live hoje? É isso, é isso. Hoje não, hoje não. Só vou ter amanhã live. Eu estou preparando aí, já estou com um projeto de um canal novo aí. Vai ser com vídeos editados, contando histórias, etc. Fazendo lives. Eu vou passar para vocês depois, tudo certinho. O canal já foi aberto, mas não tem nada ainda. Não tem nada, porque o YouTube deletou meu canal, que estava monetizado já. Me fodeu. Mas, enfim, vou começar do zero o canal aí. É nóis. Amira, me segue no Instagram aí, Guilherme. Ela boa. Você já teve sua oportunidade. Você já teve sua oportunidade. Você fez piada racista hoje aqui. Eu volto para você, presidente. Eu volto para você. Tiago, hoje tem quentia da vovó. Eu quero a nossa vinheta, por favor, Marcelo. Ah, não, mas a meio-dia você quer pedir quentia? Ai, quentinha. Aí é loucura, cara. Cadê, Marcelo? Outra coisa, gente. Posso dar outro recado rapidinho? Não, não. Aí é pagado. Não, eu só queria dar uma informação. É um comentador urgente, cara. Senão não vai ter jeito. Rapidinho. É só para quem... Só fala, meu. Só fala. A lei com o chefe. O hotel chama Betega Hotel. Vocês podem ir lá na frente, ficar esperando eles dois. Betega. Betega. Betega, é isso? Betega, cadê? Betega, é isso, né? Hotel Slim Curitiba. João Betega chama. Então vai lá. Bota no Google que aparece para vocês a localização. Os dois estão lá. Flavio deve ter passado. Flavio é um boi. E calma na dúvida aí. Onde eles estão, eles estão lá. Fala, Tiago. Cadê a vinheta? Se quiser ficar aqui no apartamento para se esconder, eu deixo, tá? Betega. Fala, Tiago. O único que tem coisa para falar é o Cassius. Então vai, Cassius, tá? Seu recado, sua agenda de show, por favor. É, o pessoal está descarregando, inclusive. Queria dizer, galera, um recado importante. Se você não é inscrito no meu canal, a gente está com 98 mil empurrada. Vou ganhar a plaquinha. Beleza. Acho que a bateria dele acabou, né? O chefe é muito filha da puta, cara. O chefe tirou o cara no meio da... Que eu, velho. É racista também, né, Tiago? O sonho é racista. Mas o chefe seria uma segunda vez, né? Cala a boca, cala a boca. Fala lá, essa quentinha aí, essa bosta aí. Fala logo, essa quentinha de merda aí. Pinheta. Por favor, o Marcelão merece um prêmio. Vamos lá. Eu acho que fica melhor quando corta para a gente e a gente pede de novo. O Retro demitiu o técnico Roberto Fernandes. Isso mesmo. Técnico Roberto Fernandes demitido do Retro. O João Peglow. Você não sabe o nome dele no Internacional? Peglow. 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 Acertou com o Randomiak Radom da Polônia. Randomiak Radom da Polônia. Muito bom, cara. O cara tem nome de Pokémon, mano. Vai. De pica. O cara tem nome de pica. E para finalizar, o Botafogo de Ribeirão Preto, o meu fogão, ele, o maior Botafogo do Brasil, acertou a contratação do Gustavo Bochecha, que estava jogando na Inter de Limeira. O Gustavo Bochecha é o novo reforço do Botafogo de Ribeirão Preto para o decorrer da temporada. Perfeito. Eu posso trazer uma quentinha, chefe? Por favor. Inveja. Pura inveja do Thiago. Aí, está cagando na cabeça do apresentador, irmão. Aí, está cagando na cabeça. Vocês lembram do Rafael Soriano? O treinador? Aquele treinador da Ferroviária que ficou suspenso um ano porque agrediu uma bandeirinha. Lembra? Lembro muito, muito. Ah, ele deu um soco. Isso, ele acabou de ser anunciado. Acho que foi uma cabeçada, não? Ele acabou de ser anunciado como o novo treinador da Cabo Friense para a Série A2 do Campeonato Carioca. Acabou de ser anunciado como treinador da Cabo Friense. Caralho, gente. O que você achou disso? Você é contra? Você repudia a Cabo Friense? A suspensão dele acabou, né? A justiça já julgou o que tinha para julgar. Eu vou falar o quê? Minha irmã ganhou mais de 100 seguidores. Para falar o quê? Você tem que ter uma opinião, irmão. Você é um comentarista aqui dos cancelados. Ele pipoca. O cara deu uma cabeçada no céu da boca da bandeirinha. Você é a favor ou contra a contratação desse rapaz? Sou contra. Por quê? Ele é o lacradorzinho. Porque eu sou lacradorzinho e ele bateu na bandeirinha. Ele acabou de falar. Ele já foi julgado, já cumpriu. Vou falar o quê? Agora eu sou contra. É porque o Alem exigiu uma postura, né? Mas contra um dente. Mas a polícia não acabou, Bruno? Não, a polícia não acabou. Não tem muito o que falar. É o que eu falei. Não tem muito o que argumentar. A polícia não acabou. Ele é contra a coisa. Se alguém quiser. Ele é contra, mas ele tem que trabalhar. É, vamos fazer o quê? Se alguém tiver uma opinião também, é o Hotel Slim na Rua Bettega. 864, só ir lá também. Que isso, Gui? Aí não. Ele vai ficar chateado com você, irmão. Achei que estava no... Ou não está no mudo, desculpa. Então tá bom. Então amanhã, 10h30 da manhã, estaremos de volta direto amanhã da Arena Beat Club em Curitiba. Beat Club. Nós faremos lá. Quem quiser, inclusive, ir lá consumir no bar do pessoal, fiquem à vontade, ok? Convidando. Está convidando? Um beijo a todos. Um beijo a todos. Um abraço cancelado maníacos. Tamo junto também. Valeu, família. Ah, que fuder. Vai presuntoar. Falou, Marcelo. Vamos lá.